Deus abençoe a ti Em Gênesis capítulo 6 versículo 11 Deus comenta, Deus fala que vai exterminar todos os seres humanos Por que? Porque foi corrompido foi corrompido o seu amor o amor do ser humano a Deus Então, vendo isso, Deus achou melhor acabar com o ser humano Muitas vezes as pessoas acham que Deus é ruim por essa atitude Mas pense bem em você Deus quando fez nós, fez Adão, fez Eva fez com todo o seu amor E depois disso, o ser humano corrompeu só havia maldade na alma, no coração das pessoas Então, Deus disse a Noé que iria exterminar toda a carne que havia espírita na terra Então, houve o dilúvio e quarenta dias choveu E em quarenta dias, né Então, morreu todos os seres viventes Mas muitas vezes as pessoas acham As pessoas pensam que Deus é mal Que Deus é ruim Mas não é bem assim Por que? Porque Deus é bom Deus gosta da verdade Precisa ter amor Porque se não tem amor Do que serve, né Então, eu vou dar um exemplo pra você Se você tem uma árvore frutífera na sua casa Ou uma planta que você goste muito E ela seque O que você vai fazer? Você vai arrancá-la com certeza Para plantar outra árvore No lugar Que te dê Que te dê algo Que seja bom pra você Que seja bom Para as suas vistas Para o seu coração Então, Deus Ele também procura pessoas Procura a humanidade Que tenha amor Porque se seca O seu amor por Deus Do que que adianta? Não adianta de nada Então, é bem assim Deus não tem maldade em Deus Deus só existe amor E por amor Ele vem sempre Nos mostrando Aos nossos olhos Que o amor existe Depois disso Veio Jesus Brilhante Jesus Nos mostrar que A vida É amor puro Então, é isso aí Um abraço a você A toda a sua família Deus abençoe Reflita Porque Deus Está